Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. E bom gente, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês de Lethal Company. É muito difícil você não conhecer esse jogo, mas caso você não conheça, eu vou meio que explicar rapidamente aqui. Esse jogo aqui, galera, ele foi lançado no final do ano passado, mais especificamente em outubro de 2023. Ele é um jogo que de pouco em pouco foi conquistando sua fama e acabou virando um grande sucesso em 2023. Sendo um dos jogos mais jogados mundialmente e um dos mais pesquisados também. Só que só agora em 2024 eu vim dar uma olhada nesse jogo. O jogo custa 33 reais aqui no Brasil e ele ainda tá em fase de, como eu posso dizer, de acesso antecipado. Você compra, você vai jogando e testando o jogo, dando feedback, os criadores vão melhorando o jogo, estão atualizando, colocando conteúdo. Ele é um jogo, galera, de horror cooperativo, sobre vasculhar luas abandonadas pra poder vender sucata pra companhia que os astronautas trabalham. Só que assim, o horror dele não é tipo aquele negócio de survival horror, né? Tipo Dead Space, Resident Evil, Silent Hill, que a gente sente um certo cagaço. A gente se assusta, assim, em alguns momentos, mas não é a mesma coisa. É mais um terror com zoeira, já que você jogando com amigos, o terror diminui e algumas coisas engraçadas acontecem. Eu acabei jogando com dois amigos aqui na Steam e com meu irmão mais novo também. E então eu fiz um compilado aqui de alguns momentos engraçados que acabaram acontecendo. E pra quem não conhece o jogo direito, pessoal, durante essa jornada em busca de sucata, tem alguns bichos que ficam lá nas bases dessas luas. Todos eles são mortais. Alguns são mais agressivos e outros a gente ainda consegue dar uma escapada. A gente sempre tem uma meta a cumprir pra empresa, né? Pra companhia. E se a gente não cumprir nesse tempo que é dado, nesses três dias, a gente é demitido. E é isso que torna tudo mais engraçado, já que a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Ah, e o que colabora com esse sucesso também é o fato do jogo ser extremamente leve. Vocês na tela estão conferindo aí como é que é as configs do jogo. Então agora eu vou deixar rolando aí pra vocês os melhores momentos que rolaram em algumas gameplays que eu gravei. Eu espero que vocês deem bastante risada e aproveitem o vídeo. Quanto que é a meta? Porque eu já estava... dessa semana é... 130. É baratinho. Ah, tá de boa então. O que que pode dar errado, né? Neste conto. Eu vou pela direita, vou pela direita aqui. Pode ficar em meio. Ué, foi isso. Agora deixa eu perguntar, eu ouvi um choro de um bebê no jogo, tem bicho que chora aqui? Choro de um bebê? Sim, eu achei bizarro, cara. Pois é. Peraí, tá, deixa eu fazer umas duas perguntas. Piscou alguma coisa? Só uma terra, alguma coisa? Não, mas eu ouvi um choro só. Não piscou nada? Não. Eita! Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha. Mas no seu caso, só foi um choro. Esse bagulho de choro eu nunca ia acontecer nada. Então provavelmente não deve ser nada. Cadê? Eu tô vendo um gigante. Tá, tá pra cá. Vamos voltar pra nave no caso? Ah, o que é isso? Ah, não, ah não, ah não, ah não, ferrou. Ai! Meu Deus do céu! Dropei uns itens, vão estar todos lá em cima. Acho que ele prende... Prendeu nada, ou não? Não, prendeu, não prendeu. Prendeu nada, corre, corre! Meu Deus do céu! Mano, agora eu tenho que dar uma volta. Pera, acho que é lá em cima, hein? Cadê? O CS cai muito tempo aqui e vai fazer... O que? 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 Fodeu, cara! Ah, meu Deus, o que eu faço agora, velho? Ah, corre! Meu Deus, visibilidade zero, velho. Cadê esse gigante, mano? Eu não tô vendo ele. Ai, ferrou! Não! Ai, ferrei! Não! Não! Eu não tenho... Ai! Ei, isso aí é bom, hein? Cara, não tinha o que fazer, velho! Eu não tenho o que fazer, velho! O Rita cantando, velho! Ali naquela salinha tinha muito mais coisa! Ai, meu Deus! Ai! Volta, volta, volta! Volta, 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 volta! Vem cá, porra! Vem cá, porra! Meu Deus! Vem arragar o inseto! Você matou? Tô quase! O bicho foi embora, mas bati nele, saiu correto! Quero ver na hora de voltar como é que vai ser, cara! Que maravilha! É, mesma coisa, velho! 7, vem em cima! Cuidado! Volta, volta, volta! Volta, volta! Volta, volta! Volta, volta! Volta, volta! Volta, volta! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Foi! Vai embora! Vai, 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 vai! Bora que é chato, hein, mano! Dá uma bica, hein! Ai! Meu Deus! Tá, vou te dar uma outra dica! Se você ouviu um rungido, larga os itens, é pesado isso aí correndo, tá bom? Beleza! Porque é uma minhoca que fica debaixo da terra! Solta, e o laga! 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 Uh! Boa! Deu certo, deu certo. Tô vindo aqui, tô vindo. Filha da puta! Morreu? Tome! Barata! Cuidado! Merda! Pudel! Corrida! Não! Caralho, Tava que azar, hein? Cagou muito agora. Se você ver no display lá, eu paradinho assim, ó, tipo, sem se mexer, quer dizer que eu morri, velho? Tá, beleza. Doze segundos depois... Ih, acho que ele morreu, velho. Tá parado ali, o bicho tava ali, mano. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo, velho, velho, velho. Foi mal, mano. Eu precisava fazer. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu gravei, eu gravei. Eu gravei, eu gravei. TROLEI! 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 É... Peraí, tá ainda atrás de você ainda, puta, cara. Fudeu! Ah, calma. Peraí, tá muito escuro. E, mano, o bicho tá bom te andar na nave aqui, viu? Só pra avisar, velho. Ah que isso? Que isso? Tá que pariu, mano. Opa, tá vendo bicho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu deus. meu Deus que susto ela tá atacando ela tá atacando cuidado aqui aqui ele vai morrer ele vai morrer ele morreu então vamos encerrar o dia aqui pega pega as coisas aqui velho já era já pobre descansa em paz né faz o L bem tá fazendo é eu vou pegar o corpo dele que dá dinheiro ele mandou mensagem falando aqui certo meu Deus tinha coisa ali velho tinha coisa ali velho então acho que não vai dar nada para pegar não cara aí pronto meu Deus tá aí e é um baratão corre morri adeus já era morri meu Deus Eita cadê você Eita tá aqui meu amigo é só tomar cuidado para não te encarar meu Deus ai caralho vem para cá vem para cá fazenda fudeu ei adeus adeus ele tá em mim ele tá em mim morri 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 ah velho filha da puta de bicho oi se eu tiver falando deve tá falando multado tá só para avisar velho eu não tava falando velho meu Deus corre 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 isso eu não morri não tô acabado cara rindo da minha barata e a ele vai dar de cara com o bicho o nosso ou é bicho é torreta é torreta que ele passou e tem um bicho atrás dele e tem um bicho atrás dele morri vai morrer morreu 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 ó vai morrer vai fica vendo meu Deus porra vamo embora fecha a nave aqui só antes ó um minutinho ó aqui ó ficou muito triste vamo embora O bicho pulou na cabeça dele, provável, velho. Eu tava tentando achar a saída. Eu tava muito escuro, eu não achei nada. Mano, eu consegui encontrar três itens e dois bichos. Um eu falei, ah, hoje eu não caio. Aí veio outro e cai. É o que gruda na cabeça? Tinha dois, tinha dois. Sim, isso, tinha dois que grudam na cabeça. Eu vi um. Aí eu falei, não vou cair nessa. Aí tinha outro e eu não vi. Vai morrer. Morreu. O cachorro pegou ele, velho. O bagulho é o seguinte, mano. O Fasani é um macaco. Ele tinha três cachorros. E ele falou, ah, eu vou abrir o microfone pra falar. Pô, Fasani, aí não, né, cara? Aí não, Fasani. Mano, você entregou. Não, tinha três. O cara foi andando em fileira. E ele falou, olha, tem coisa ali. Meu Deus, mas só vir, eu só deixei ele se matar. Que susto! Meu Deus! Tá fechado a porta. Que bicho que é? É uma aranha, é uma aranha. Aranha ali, ó. Corre, bagulho. Corre, corre. O que é aquilo ali, velho? O que é isso? Ih, a aranha lá. Vai. Peraí, será que é o Ethan morto? Esse corpo é dele? É o Ethan, é o Ethan. O Ethan pendurado, o Ethan pendurado. Meu Deus, velho. Ele foi morto pela aranha. Ai, que tio. O que tem aqui? Mas, mano, tem um bicho aqui, velho. Tem. Tô ouvindo barulho também. Só que eu não sei o que que é, velho. Nossa, corre. Opa, tem coisa aqui já. Vou pegar o outro aqui e vazar. Não! O que foi isso? Que susto. Quente. Morreu. Que susto. Você ativou a torreta, cara. Vem na hora que eu tava subindo, velho. Vem na hora que eu tava subindo, velho. Vem na hora que eu tava subindo. 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 Vem na hora que eu tava subindo.